Mas vamos para a próxima notícia, acho que uma das mais fortes de hoje envolvendo o mercado da bola e times brasileiros, é de que Santos e Corinthians disputam a contratação de um treinador, como disse a Daniela Barbosa, abadalado da Série A para 2023, este treinador, no caso, é o Juan Pablo Voivoda, acho que o treinador mais desejado dentro da Série A, o argentino que treina o Fortaleza. Aos 47 anos, segundo informações do AllSport, ele é unanimidade dentro da diretoria Santista para ser o técnico do ano que vem. Não no sentido de estar mais certo, mas todos concordam que ele seria o técnico ideal para o Santos para 2023. Então, o Santos fica já na espera do Voivoda, mas o Santos só vai conversar com o Voivoda se ele comunicar ao Santos de que tem interesse também e de que, principalmente, se vai continuar ou não no Fortaleza. Se ele não continuar, dá o alô no Santos, o Santos conversa com ele. Se ele continuar, ele vai continuar no Fortaleza, o Santos não vai tentar fazer nada, não vai tentar convencer nem nada. Por outro lado, o nome do Voivoda também é bastante forte no Corinthians. Para caso o Vitor Pereira saia, já teríamos a decisão do Vitor Pereira, ela ainda não foi tornada pública, mas presidente e elenco já estariam sabendo. E caso o Vitor Pereira anuncie que ele não fica, o Voivoda também seria o primeiro nome da lista que o Corinthians iria atrás. Também, o Corinthians, a gente não tem informação se ele esperaria uma decisão do Voivoda ou não. Então, eu acho que o Vitor Pereira não ficando, eles já mandariam essa proposta para o argentino, que eu acho que tem mais cara de Corinthians do que Santos. Pelo trabalho que ele fez, um pouco mais pragmático do que eu acho que o Santos precisa, mais uma vez, dando a minha opinião. E o Santos, quando teve agora o Orlando Ribeiro, tenha feito alguma das melhores partidas do ano, jogando mais solto, com quatro atacantes, três, quatro atacantes, botando molecada talentosa para jogar. Não que o Voivoda não teria essa característica comandando o time Santista, mas pelo que a gente viu no trabalho dele no Fortaleza, talvez ele privilegiasse um pouco mais de experiência e um pouco mais de fisicalidade, assim, para antes de colocar tanta molecada para jogar, né? Como, por exemplo, o Ed Carlos, o Miguelito, o Ângelo, né? Toda essa rapaziada. Então, fica aí essa disputa entre Santos e Corinthians. Possível, possível porque o Voivoda tem que querer sair do Fortaleza e o Vitor Pereira não continuar no Corinthians. Então, é possível disputa, que pode também ser só um interesse do Santos. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às seis horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like. E fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas. Assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e do mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!